Pessoal, a França resolveu adotar a energia nuclear para valer um renascimento da energia nuclear, vai construir mais 14 reatores nucleares novos. Não é só a França, é um fenômeno mundial, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por usuário de estagiário Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês estavam acompanhando lá toda aquela confusão na Europa com o preço do gás subindo absurdamente por questão justamente da dependência do gás devido às políticas ESG. A gente já falou sobre isso por aqui, essas políticas de ESG podem parecer um tiro no pé do próprio governo, mas são muito pior do que isso. É um tiro no pobre, é um tiro nas pessoas que estão mais necessitadas. É uma política vergonhosa que não tem lógica nenhuma, que acaba prejudicando a sociedade de uma maneira terrível e sem ter nenhum efeito mensurável, positivo no final das contas. Enfim, mas de qualquer forma, não tem jeito, a ESG está valendo, o pessoal tem obedecido isso daí. Isso fez com que várias usinas termoelétricas lá na Europa tenham sido fechadas e isso causou uma dependência muito grande do gás natural para aquecimento e para energia elétrica por lá e o preço do gás foi às alturas por lá. Vocês podem falar que foi por causa do gasoduto da Rússia que não chegou, não sei o que lá, mas a verdade é que esse gasoduto é uma expansão. O que aconteceu foi realmente que usinas termoelétricas foram desligadas porque não tem autorização mais para funcionar e coisa e tal, e no final das contas faltou gás. Esse gasoduto novo da Rússia que está sendo ligado agora é uma expansão da rede. Enfim, o que está acontecendo nesse caso é justamente o dilema, porque se você acaba com combustíveis fósseis, você fica com muito poucas alternativas. Ah, mas energia solar é bom, energia eólica é bom? São ótimas energias, mas elas têm seus problemas, não são coisas perfeitas também. A tecnologia ainda está desenvolvendo muito nessas áreas, ainda tem muitos problemas, problemas a serem resolvidos ali, e o fato é que hoje em termos de produção de energia é relativamente pouco, né? E a gente viu os problemas que tem essas energias, por exemplo, na época lá do Texas, quando teve um inverno particularmente rigoroso no Texas ano passado, e aí congelou os moinhos de vento e aí tampou todos os painéis solares com neve, não sei o que lá, ou seja, você tem um problema nesse negócio, né? Você começa a ter um problema realmente. O que resolveu no Texas? Qual foi a energia que nunca parou? Foi a energia nuclear. A energia nuclear continuou funcionando perfeitamente. E é nisso que o pessoal está apostando. A União Europeia, inclusive, incluiu energia nuclear e gás na definição de energia verde. Isso é um grande avanço, tá? Porque do jeito que estava antes a definição de energia verde, com apenas eólica, solar e hidrelétrica, é muito pouco. Você não consegue manter um país com isso, né? O Brasil, por acaso, vive praticamente só de energia hidrelétrica. Mas a gente tem uma posição geológica que é privilegiada, né? A geografia nossa permite muitas usinas hidrelétricas. Mas mesmo aqui, tenha em mente que já está acabando. A gente já não tem mais muitos lugares para aproveitar a energia elétrica, não. Ainda tem muita coisa lá na bacia do Amazonas, mas aqui para o sudeste, por exemplo, onde eu podia fazer usina hidrelétrica, o pessoal já fez, né? Agora fica muito mais complicado de fazer. Então, a energia hidrelétrica é ótima, mas ela tem um limite, né? E a solar, a eólica, coisa e tal, também são ótimas, mas também não resolvem o problema. No final das contas, parece que estamos caminhando para aquilo que eu falei. Eu cantei essa pedra lá no meu vídeo que eu fiz, como combater o aquecimento global. Que ano que eu fiz esse vídeo? 2016, 2017? Em que eu falava isso. Não tem lógica as pessoas ficarem de beicinho para energia nuclear. Ah, mas tem um risco de acidente enorme, gera dejeto, coisa e tal. Olha só, o dejeto que gera é pequenininho. Não enche um galpão se você pegar os dejetos de todas as usinas nucleares do mundo. Uma coisa pequenininha que gera de dejeto. É perigoso? Tem que tomar cuidado? Sim, é perigoso, tem que tomar cuidado, mas é pequeno, é coisa pequena que você consegue guardar com facilidade. Ah, tem risco de acidente? Tem risco de acidente, é verdade, mas os desenhos de reatores nucleares mais modernos são muito mais seguros do que o que houve no passado, né? A gente está avançando, a cada nova tecnologia, a cada novo passo, você ganha mais segurança nessas usinas. Então, a verdade é que essas usinas mais modernas, não existe nada como zero risco, sempre tem algum risco, mas o risco é muito menor do que já foi no passado. A possibilidade de haver uma nova Chernobyl, por exemplo, é extremamente remota. Chernobyl, na época dela, já era considerada insegura, já tinha muitas críticas, né? Agora a gente já sabe, tanto que, e mesmo assim, na União Soviética como um todo, na Rússia hoje em dia, ainda tem usinas similares a ela, eu não sei se ainda tem não, tá? Até pouco tempo atrás tinha usinas similares a elas rodando ainda hoje, e não teve nenhum problema, mas aquele negócio é arriscado, a gente viu o problema que deu em Chernobyl. De qualquer forma, os modelos mais modernos de reatores não têm esse tipo de problema, você não tem lá a formação de ar lá pra gerar todo o problema lá de Chernobyl. Pra quem não sabe o que aconteceu, tem uma série excelente lá na HBO explicando de forma mais dramática a coisa, e tem também um professor da Universidade de Illinois que explica em detalhes, tecnicamente, no YouTube, como é que aconteceu o acidente lá, né? Enfim. O ponto central aqui é, energia nuclear, ela é extremamente barata em termos de resultado final, né? É lógico, construir uma usina é muito caro, mas no final das contas, quando a usina tá pronta, o urânio não é um material tão caro assim, você consegue produzir energia com relativa facilidade, muita energia, energia constante, programável, você consegue manter, saber quanto que você vai receber de energia sem grandes problemas, então é o ideal, é o caminho, não tinha outro caminho pra ir, né? Então a França tá anunciando esse renascimento da energia nuclear, 14 novos reatores vão ser planejados aí nos próximos anos. Aqui no Brasil também, a eletronuclear, ela assinou um contrato e vai retomar as obras de Angra 3, excelente, mais uma usina aí pra gente ter energia limpa, energia barata. E existe uma quarta usina nuclear planejada no Brasil, ainda não iniciaram os estudos mais sensíveis, mas tudo indica que será em Pernambuco, então vai haver um novo polo nuclear no Brasil lá em Pernambuco, o que é ótimo porque garante a segurança energética lá do Nordeste, né? Então é isso daí, ou seja, energia nuclear é o caminho que o pessoal tá indo mesmo. Eu só acho, o único absurdo que eu acho no caso aqui do Brasil, não é o caso da França, ela tá fazendo esse renascimento justamente com empresas privadas, é que aqui no Brasil deveria se deixar empresas privadas criarem reatores nucleares. Por que que aqui no Brasil energia nuclear é monopólio do governo? Isso não tem lógica nenhuma, é um absurdo completo. Deixa a energia, deixa as pessoas fazerem negócio, produzirem e venderem energia elétrica, muito melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.